Depois de meses de negociações difíceis, o Senado dos Estados Unidos aprovou um pacote de ajuda de cerca de 95 mil milhões de dólares para a Ucrânia, Israel e Taiwan. A luz verde acontece depois de um pequeno grupo de republicanos ter ocupado o Senado durante toda a noite, utilizando as últimas horas de debate para argumentar que o país deveria concentrar-se nos problemas internos antes de enviar mais dinheiro para o estrangeiro. Mas 22 republicanos votaram com quase todos os democratas para aprovar o pacote com os apoiantes a argumentarem que o abandono da Ucrânia poderia encorajar o presidente russo e ameaçar a segurança nacional em todo o mundo. Apesar da aprovação, o pacote de ajuda enfrenta um futuro incerto na Câmara dos Representantes onde os republicanos de linha dura, alinhados com Donald Trump, estão contra a decisão.